Uma palavra tão linda já quase esquecida me fez secundar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se letra ativar Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, laços fortes criou responsável tu és pelo que cativou Num deserto tão só, entre homens de bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém Uma palavra tão linda já quase esquecida me fez recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se letra ativar Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, laços fortes criou responsável tu és pelo que cativou Num deserto tão só, entre homens de bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém Que Deus ilumine o seu caminho hoje e sempre Vou tentar cativar, viver perto de alguém O que é isso?